Uma criança de 12 anos de idade com síndrome de Down precisa fazer uma cirurgia para retirar um tumor do cérebro. A família pede ajuda, vai promover uma feijoada para arrecadar dinheiro. A mãe da menina conversou com a nossa equipe, contou como tem sido essa jornada para garantir o tratamento da filha. Lágrimas de desespero. Muito medo de perder minha filha. Uma mãe em prantos, preocupada com a filha. Camille Vitória tem 12 anos, nasceu com síndrome de Down. A mãe conta que embora a menina tenha algumas limitações, tudo ia bem. No fim do ano passado, uma neurologista do Agarram solicitou alguns exames. Entre eles, a ressonância magnética, que acusou um tumor de 13 milímetros no cérebro de Camille. Cada vez que eu volto no médico, eles me desanimam mais. As respostas deles não são muito boas. A mãe conta que os médicos solicitaram outra ressonância magnética para descobrir se o tumor aumentou de lá para cá e dar início ao tratamento. Aí que vem o problema, que tem tirado o sono de Gleiciane. Esse tumor onde ele está... Mãe, Kiki, Kiki. É, Kiki. Aos poucos vai ir afetando todos os órgãos dela. Kiki. A ressonância custa R$ 1.800. Também foram solicitados outros exames, como o ecocardiograma. A família teria de desembolsar na rede particular cerca de R$ 7 mil. A Gleiciane conseguiu arrecadar até agora cerca de R$ 500 com os parentes mais próximos. Ainda falta bastante dinheiro. É aí que entra a participação da Márcia e do Pedro, do marido dela. Eles decidiram preparar uma feijoada no domingo. Eu já estou sabendo que a Márcia é cozinheira de mão cheia, viu? Eles vão cobrar R$ 10 por pessoa. E todo o dinheiro arrecadado vai ser usado no tratamento da Camille. Quem quiser ajudar, anota aí o endereço. A feijoada será no domingo, ao meio-dia, na quadra 19, conjunto D, Casa 1, no Paranoá. Ô, mãe. Oi, meu lindo. Ô, mãe. Oi. Eu tenho que comer, mãe. Quem puder ajudar essa família, quem for da área médica e puder disponibilizar os exames, quem puder pagar o exame na rede particular, porque na rede pública a gente sabe que está uma luta, uma dificuldade, para ajudar a Camille a participar da feijoada, vai ser nesse domingo, tá? A partir do meio-dia, na quadra 19, conjunto D, Casa 1, no Paranoá. Quem quiser também pode ligar no 99155-2714. 99155-2714. Fala com a Gleiciane, que é a mãe da Camille. Vai dar tudo certo, viu, Gleiciane? Não perca a fé. Não perca a fé. Não perca a fé. Não perca a fé. Obrigado.